Não sei o que está acontecendo com as crianças hoje em dia, na boa. Antes eu chegava e elas falavam Xuxa, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Hoje, nada. Se você fosse fazer uma pergunta para mim, o que você faria? O que é a verdade para você? Verdade para mim? Porque você não sabe o sentido de amar. Isso! Isso! Divórcio, preconceito. Oi, crianças. Até onde pode fazer piada? Me ajuda nessa. Como é que você resolve o negócio desse? Mãe, eu quero criar um canal no YouTube. Quero ser o hino da nossa pelo mar. Uma palavra bonita. Amor. Amizade. Paixão. É. Coração. Respeito. Eu vou entrar no mundinho dessas crianças para te ouvir mais sobre isso.